Ela é Calebinha Ô Calebinho Estamos aqui na beira do rio Cristian Mirim Tá na petada E tá a Thalita, a Vitória A Lilia Macarrão É, que traz Um cafezinho Oi Mexe não, Thalita Flavinha Tá de cima Oi, bebê Só o ouro Aqui na nossa fazendinha Muito bom Tá ali a irmã Janaína Lavando a louça O grupião Ó É o fulginho Que pardinha Vamos aqui no acampamento Amada, eu vou ser só mãe Eu vou chamar sua mãe Ele é meu maninho Mas eu vou chamar sua mãe Você não é minha mãe? Não, eu vou chamar pastora Só sai daqui Não, você tem a pastora Não briga, você é duas Não, não Não, não Agora nós vamos pegar a canoa Eu vou mandar dar uma volta E você e o Eu vou ir ali E você não vai sentar na minha cadeirinha Eu vou andar ali Olha ali Vai Olha aí, mãe Olha a Vitória Tá, depois não Eu vou lá Eu vou levar Tchau.